postando coisas e tal, mas aí eu tenho certeza que nesse período que você ficou lá dentro, você perdeu algumas coisas. Então a gente vai mostrar aqui pra você algo que ficou realmente, que realmente viralizou, né? Eu queria que você viesse o seguinte, é uma dancinha. O intérprete dessa música aí que a gente tá vendo ser dançada por esse trio é o Elias Monquebel, ele é um cantor de brega, de arrocha, do Maranhão. Ele tá no Rio e ele resolveu então dar uma passadinha aqui no nosso palco. Pode entrar, Elias, super bom ter você aqui com a gente, tudo bem? Obrigado, Fátima, é um prazer imenso. Que sucesso, hein? Obrigadão. Olha só, essa canção, gente, ela é original, ela é dos anos 60 e tem a autoria de um norte-americano, Tim Hardy, If I Were a Carpenter. E o nome da música, esse é o nome da música em inglês, né? Mas aqui ela foi regravada por nomes de peso, como Johnny Cash. Aqui não, lá mesmo ela foi regravada por Bob Dylan. É realmente um sucesso. No Brasil ela ganhou versões em português e a mais conhecida antes da do Elias era na voz do Rony Vaughn, isso em 1967. É a história de um trabalhador pobre, apaixonado por uma mulher mais rica, né? No fimzinho de março, essa versão gravada pelo Elias bombou com essa dança aí, olha, é o Orlandinho. Ele é rei do piseiro, ele tá com dois amigos, ele já teve aqui o Orlandinho, ele disse que botou umas roupas do pai pra ficar mais engraçado, ficou demais, né? Você imaginava, Elias, esse sucesso todo? Fátima, nunca imaginei. Mudou muito sua vida? Mudou, a gente não imagina, mas como eu falo, sempre quem tem um foco, tem um objetivo de ser alcançado, sempre sonha e chega lá, sabe? E hoje eu tô feliz demais. Feliz demais da conta por tudo isso que tá acontecendo. Vamos ficar em pé, Camila? Vamos ficar, porque eu também não estava confinada, mas eu acabei ainda não fazendo essa dança. Então vou tentar, vamos chegar pra nós aqui? Antes você, você sabe dançar também? Um pouquinho, um pouquinho. É, eu tô tentando aí, olha. Ele vai pro lado, olha. Ele vai pra frente. Tem uma requebradinha. Ele disse que o importante é não sorrir. Tem que ficar sério. O ombro assim, ó. Uma coisa que eu não consigo é ficar sério. Vindo, vamos lá, olha. Agora começou de novo. Ó, é um passinho assim. É um quadril desencaixado, um ombro caído. Uma andadinha. Bate mais, já pegou o ritmo, pegou o ritmo. Como que dança assim, sem ficar sério? Não é, ó. Como é que faz isso? Ó, a postura. E é completamente diferente. Bom, mas vamos fazer o seguinte. A gente não traz o Elias até aqui, pra ele não cantar pra gente, né? E aí a gente vai tentar, a gente faz a nossa coreografia. Teve muita gente que fez. Ivete Sangalo fez. Isso. Wesley Safadão fez. Jennifer Nascimento. Rodrigo Faro. Todo mundo. Rodô, olha o Rodô. Rodô. Olha essa versão. O óculos tá ao contrário. Ali verte, verte ali de óculos, olha. O short lá em cima. Mano Walter, olha que maravilha. Camila, parece que tem um jeitinho que sabe, viu? É, né? Eu vou tentar, né? Eu também vou tentar. Mas olha, tem um momento que pode ser criatividade, né? A pessoa pode criar o dela mesmo. Olha o Léo Santana. E o óculos também invertido. O óculos invertido, uma maravilha. Vamos embora. E o dedinho, ó. Gente, olha a Leandro Rastro. Meu Deus, gente. Meu Deus do céu. Então bombou muito, porque realmente lá dentro... Não, tá na hora que você abria, tinha... Ó, Neymar fez. Menino do céu. Flamengo. O vídeo que mais emocionou, viu, Fátima? Foi esse? Flamengo, meu Flamengo. Você é flamenguista? De coração. É mesmo, né? Ó, o Mumuzinho que você falou, ó. É, ele fez lá dentro. Esse teve uma produção, hein? Não, o pessoal caprichava, hein, né? Ó, demais, demais. Muito legal. Vamos cantar, então, agora pra gente ao vivo? Vamos cantar, vamos cantar. Olha, eu convido você aí e convido a nossa plateia. Convido a nossa plateia, que a gente tá com quatro representantes aqui. Mona também pode entrar na nossa dança. Fiquem à vontade pra participar, viu? E a gente, você de casa também, levanta. Vamos tentar fazer a nossa dancinha também do carpinteiro. Vamos lá, Elias. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O Elias Montebeu O imperador chegou Um conto de fada E um carpinteiro Amava a princesa Mais linda na terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga, meu vizinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Fora, Fátima Alô, meu maranhão Amo vocês, meu Brasil Ao vivo no encontro Chama o imperador, vem Um conto de fada E um carpinteiro Sozinha, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda na terra Mais linda na terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga, meu vizinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Pônica, bebê, Davi, amo você Muito bom Eu só esqueci mesmo Foi de ficar séria Nessa hora Eu esqueci Uma coisa que eu não consigo Tem verdade Aí eu olhei Mona dançando Super séria Me encarando aqui no telão Eu falei, eita É pra ficar séria mesmo Aí me lembrei Opa, vou tentar ficar séria Mas esqueci completamente Não dá O Mikael também levantou Lá pra dançar Afastou as coisas Lá do corpo dele Todo mundo se sacou Escudindo um pouquinho É verdade É bom, né, gente? Dançar é muito bom Uma coisa que eu nunca aprendi A dança Só vou no ritmo aqui Não Vem cá, Camila Mostra pra ele Não, tem que fazer Um negócio assim Primeiro ele faz Uma andadinha pro lado Bem desconjentada Depois ele faz pra frente Aí vai pra trás com o dedinho Esse dedinho aqui Dedinho Agora vai fazer assim Mas tem que ser sério 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 Quadril Quadril Isso Aí pra frente é a mesma coisa Aí como que eu não ri, gente? Pois é Aí já tô rindo Não tem como, Camila Não tem como Já tô rindo Tem que soltar os braços, minha gente Tem que soltar os braços Tem que soltar os braços Tem que soltar os braços Assim, né, meio solto É uma dança É uma dança de vários modelos Jeito de dançar Exato Vários jeitos Ficando no fim de tudo Depois da interpretação séria Ficando feliz é o que tá valendo, né? Elias, muito obrigada Adorei receber você aqui Muito obrigada Vátima, você não imagina o carinho de estar aqui Que bom Minha galera lá do meu Maranhão Tô até tremendo aqui Tô feliz demais Gente, é um prazer imenso Só tenho mesmo que agradecer a Deus Tô na Globo, né? Obrigada, Elias Obrigada, Elias